Olá alunos, vamos continuar nosso curso de recença dos materiais e hoje vamos abordar um outro aspecto da mecânica que é a deflexão ou deslocamentos em vigas retas. Até então nós tínhamos visto o cálculo de esforço e de tensões que ocorrem na sessão. Agora a gente vai calcular um outro, uma outra grandeza física bem importante nas peças que é os seus deslocamentos e as suas rotações que acontecem em função dessas ações. Bem, na aula de flexão a gente já deduziu essa expressão, basta olhar lá que eu deduzi essa expressão ou essa expressão aqui da flexão pura, ok? E se nós combinarmos essas duas equações aqui, chegamos que V''x é igual a n menos m dividido por ei. O V, na verdade a função V é a função deslocamento do eixo da peça. A função V ou a V' elas são conhecidas como equações da linha elástica. O V vai para nós significarmos, como já falei para vocês na aula de flexão pura, o deslocamento na direção Y e a sua derivada é a rotação da seção. Assim, usando essas expressões já mostradas anteriormente, conseguimos uma equação diferencial de deslocamento vertical com relação ao eixo da peça, que é dada pelo sinal menos, o M que é o esforço de momento que acontece na seção, na realidade a sua função, dividido pelo E, que é uma propriedade mecânica do material, é o seu modo de elasticidade longitudinal e o Iz é a propriedade geométrica. Então, lembrando, ó, para uma certa peça, simplificadamente dada por essa daqui, ó, o seu eixo longitudinal X aqui, né? E o V acompanha o eixo Y que nós temos usado no curso. Y para baixo na seção transversal é positivo, então o deslocamento vertical para baixo, para nós, é convencionado positivo. Então, inicialmente a peça não está sob efeito de esforço nenhum, ação ou esforço, então os seus deslocamentos na vertical são zero, em relação ao seu centro de gravidade indicado por essa linha preta aqui, ó. Se por acaso aplicarmos um esforço, por exemplo, um momento, uma certa seção, ó, essa inicialmente preta, ela, seu ponto estava aqui no eixo X, era zero o seu deslocamento. Quando atuou esse esforço, ó, houve um deslocamento vertical, aqui, ó, deslocamento vertical, aqui no caso positivo, dessa seção transversal ou de qualquer outra seção transversal houve deslocamento. E a seção transversal, inicialmente vertical, ela rotacionou, ó, a seção inicialmente indicada pela cor preta, rotacionou para azul, aqui, ok? E isso daqui é o V', o V seria o deslocamento vertical e o V', seria, ou seja, a derivada da função seria a rotação. Nós convencionamos, na verdade sai naturalmente por causa das condições matemáticas aqui, que a rotação, que é a derivada da função, ela é positivo quando a seção gira no sentido horário. Então, o ângulo, que é a derivada do deslocamento, é positivo no sentido horário da seção transversal, ok? Assim, temos aqui a nossa equação da linha elástica, tá? D2VxDx² menos a equação do momento sobre EI. E se nós integrarmos dos dois lados aqui, então, né, recairíamos por a derivada primeira, que a gente, a gente, a gente fala que é a rotação, é igual a integral dessa função. Imaginando que a seção, que todo material tenha um EI constante, isso sai fora do integrando, a gente tem uma integral, então, dessa função do momento fletor. O sinal menos é para a convenção ser atendida, tanto de M quanto de V. E aí, integrando uma vez isso, aparece um termo constante. Olha, ó, para vocês lembrarem, derivar isso, deriva isso, derivar isso, recai a isso. Derivar isso, derivada de uma constante, se anula. Então, teríamos M de X, ok? A derivada da integral é a própria função. Então, aparece uma constante. Se integrarmos de novo, recaímos aqui ao V de X. E aí, aparece uma outra integral aqui, ou seja, teríamos que integrar de novo a função M de X, e aí a constante seria um termo linear e mais uma outra constante, que é o C2. Finalmente, então, a nossa equação da linha elástica, o deslocamento, seria dado por algo desse tipo. Percebam que a gente tem duas constantes, porque essa é uma função primitiva dessa equação diferencial. Aí, a gente precisa atender com condições de contorno essa equação primitiva. E, para a sua derivada, no caso, a rotação, por uma das constantes. Vale extremamente a pena lembrar para vocês que o M de X, como nós já dissemos em uma das aulas de esforços, cortante e momento fletor, ele varia as suas funções dependendo dos trechos. Lembram? Para um trecho entre A e B, desculpa, entre 0 e A, nós tínhamos uma equação de M, porque aqui conseguimos representar a função por um conjunto tanto de M quanto de V de cortante. Lembram? E aí, passou de A, ou seja, X maior que A, nós tínhamos um outro trecho, aonde nós tínhamos uma outra função de momento e de cortante, isso influenciava nos diagramas. Então, nós tínhamos que dividir a estrutura em trechos, aonde não havia inserção ou saída de apoios ou de cargas, de forma a determinarmos a função um momento e cortante para cada um dos trechos. Aqui, indicado em azul, um trecho, em vermelho, outro. E isso acaba, naturalmente, refletindo nas equações também de deslocamento e rotação. Nós temos que se preocuparmos que essas equações são válidas para aquele trecho aonde M é válido também. Ok? Um outro, o que vocês perceberam aqui é que surgem sempre duas constantes que têm que ser atendidas. As condições dessa constante serem atendidas é, para aquela função de deslocamento e rotação dentro daquele trecho, aplicarmos as condições de contorno. Ou seja, nossa estrutura estática, em algum trecho, por exemplo, pode ter um apoio. Apoio, lembra, indicando que o deslocamento vertical é nulo. Ah, então, se o deslocamento vertical do ponto A é nulo, então a nossa função, deslocamento, a V, naquele ponto é nulo. Então, naquele ponto, o deslocamento em A é zero. Isso é uma condição importante para determinarmos uma das constantes. Um outro ponto é que, também, naquele trecho, podemos ter, além do deslocamento nulo, a rotação nula. Engaste indica rotação nula. Então, poderíamos aplicar, também, a equação da rotação, o V', naquele ponto, falando que é zero. Então, se tem um trecho que tem um engaste, ó, naquele ponto, podemos aplicar, além de que o deslocamento vertical é zero, a rotação naquele ponto é nula. Com essas condições aqui, muitas vezes, elas são suficientes para nós conseguirmos aquelas constantes, C1 e C2, de modo a que determinamos a equação, tanto de V quanto de θ, de forma plena. Bem, um outro aspecto, olha aqui que, nesse caso, é bastante destacado, nós precisamos atender, na verdade, duas constantes para cada trecho. Nós vamos ter duas constantes nesse trecho, devido à diferenciação da nossa equação, e duas constantes nesse trecho. Só que a gente tem uma restrição aqui, ó, atendida. Deslocamento zero aqui, deslocamento zero aqui. Só. Então, temos quatro constantes e duas condições de contorno explícitas. Mas nós temos outras duas condições de contorno implícita, que é, a função V de X, nesse trecho 1, vale de X maior que zero e menor que A. E a função, para esse trecho 2, vale para X maior que A e menor que A mais B. Então, ó, mas, bem no ponto X igual a A, as duas funções, os dois deslocamentos e as duas rotações, também têm que serem atendidas. Por quê? Não há salto, na estrutura não tem salto. Então, é um ponto de continuidade da estrutura. Então, o deslocamento, tanto vindo pela esquerda ou vindo pela direita, mesmo as funções sendo distintas, elas têm o mesmo valor. Então, o que a gente tem que aplicar é o que a gente chama de equações de compatibilidade. Ou seja, pela equação de V azul aqui do primeiro trecho, em V igual a A, ou vindo pelo trecho 2, parte em vermelha, em V igual a A, nos dois pontos, nesse ponto aqui em A, ela tem que ser atendida, é igual. Então, compatibilizamos isso, assim como a rotação. Assim, com essas duas equações a mais, nós conseguimos obter todas as constantes do problema e todos os deslocamentos e rotações da estrutura, elas são calculadas. Ok? Aqui está um exemplo de uma viga, ABC, apoio fixo, apoio móvel, aqui uma carga concentrada, aqui está o perfil indicado, já passamos para vocês o seu momento de inércia, o seu material, a carga, está aqui, o comprimento de A a B e o comprimento de BC. Ele quer, então, que calcule o deslocamento, a função do deslocamento entre A a B, quer que calcule se há um deslocamento máximo entre A e B, e algumas rotações aqui. A primeira coisa, então, que nós temos que fazer é calcular, aqui está a equação diferencial da linha elástica, nós temos que calcular o momento no trecho AB, a função momento. E para calcular a função momento, temos que calcular inicialmente as reações. Então, fazendo o somatório de forças aqui em relação ao ponto A, a gente consegue obter a reação em B, depois a reação em A. Nesse caso, a reação em A deu para baixo, a reação em A deu PA sobre L para baixo. Fazendo um corte entre A e B, igual a gente já fez nas aulas passadas, ou a uma distância X, a minha convenção de momento positiva, M em relação ao polo D, M gira no sentido anti-horário, mais RA vezes X. M igual a menos RA vezes X. O que é RA? PA sobre L, então está aqui a função momento que vale para o intervalo de 0 a L. Jogando isso na nossa equação da linha elástica, esse sinal advém da convenção. E esse sinal advém da equação. Não pode esquecer nenhum dos dois. Então, menos com menos dá mais, simplesmente essa equação diferencial é dada por isso. Apareceu um EI aqui. Na realidade, esse EI estava no denominador, do lado direito da expressão. Só que a gente costuma, como ele é, em geral, constante para a nossa estrutura, a gente passa ele à esquerda, multiplicando, e trabalha com a integração apenas desse trecho aqui. Então, vamos integrar isso uma vez. Integrando uma vez, aparece uma constante. Integrando duas vezes, olha o V aqui, olha. A nossa função deslocamento aqui. Dá esse termo aqui, olha. Ou seja, duas constantes. Em X igual a zero, deslocamento é zero. Olha o apoio aqui. O deslocamento aqui é zero. Em X igual a L, o deslocamento também é zero. Substituindo, C2, zero. C1 menos PAL sobre 6. Ou seja, voltando na expressão de V ou de DV, DX, que é a rotação. Olha aqui, olha. A rotação, só manipulando algebricamente, daria essa expressão aqui. E a equação de deslocamento daria essa expressão em termos das variáveis simbólicas aqui, certo? Bem, aí, aqui está a expressão de novo. Aí, então, a gente tem uma função conhecida. Aí, cálculo. Será que entre A e B existe um ponto de máximo, professor? Bem, aí eu lembro dos meus primórdios do cálculo. E calcular pontos de extremos é derivar essa função igual a zero. Derivar essa função é pegar a função de rotação. Então, pegando a função de rotação ou derivando explicitamente essa, igualando a zero, a gente descobre que em X, 0,577 de L, existe um ponto de extremo da função. Aí, o que a gente faz? Vai na função, substitui o X do extremo. A gente vai substituir esse valor. Descobre, então, que o deslocamento máximo, ele está chamando de Y aqui, mas, olha, seria V máximo, V máximo, foi dar esse valor aqui. Aí, substituindo os valores que a gente tem do exercício, de força, de distância, de momento de inércia, numericamente, a gente chega à conclusão que esse deslocamento máximo aqui deu menos 5,7 milímetros. Bem, o menos, porque vai contra o nosso eixo V para baixo. Então, nesse ponto, a 0,577 vezes L, o deslocamento máximo deu para cima. Deu negativo para cima. Isso é um pouco intuitivo. Se você olhar o exemplo, isso é um pouco intuitivo. Essa força aqui com esses dois apoios faz com que essa estrutura tenha esse comportamento aqui de deslocamento mesmo. Então, como esse deslocamento deu negativo, realmente esse ponto, esse deslocamento do seu eixo, é negativo dessa magnitude. Uma outra coisa que poderíamos fazer é calcular a rotação. Então, a gente tem a equação da rotação, que vale para o trecho de 0 a L. Então, aqui está a função. Então, vamos substituir x igual a 0 e x igual a L. Substituindo aqui com os valores, a gente chega que está aqui os ângulos. Esse valor, isso aqui é adimensional, ou seja, é radiano. Os valores que a gente chega passando para graus, a gente tem esses dois valores. Esse negativo de 0,2 graus aqui, quer dizer que a seção, positivo é horário. O negativo é anti-horário. Então, essa seção em x igual a A, ela rotacionou no sentido anti-horário. Ou seja, essa seção rotacionou de menos 0,2 graus. E na seção em L, aqui, nesse ponto aqui, essa seção no apoio, bem no apoio, ela rotacionou 0,4 graus, positivo. Então, aqui a seção rotacionou no sentido horário de 0,4. Aqui está um outro exemplo, uma viga está livre aqui e engastada aqui. A gente costuma chamar essa viga em balanço. Então, vamos calcular os deslocamentos e as rotações do ponto A. O material tem a mesma propriedade e a geometria é a mesma, está vendo? É uma peça de 10 cm de largura por 30 cm de altura. Podemos inverter. Ao invés de executar essa peça dessa forma, podemos calculá-la assim. Vamos ver o que modifica em termos de deslocamento isso. Então, aqui está o nosso problema. Ao invés de aplicar uma força de 10, eu vou aplicar uma força de P genericamente e vou calcular para uma certa distância X a equação do momento, porque ela é importante para a equação de deslocamento. Porque aqui, ela aqui. Então, precisamos sempre da equação do momento. A nossa convenção positiva de M. Então, o somatório de momento em relação a esse polo, M de X mais P de X é igual a zero. M de X menos P de X. A nossa equação da linha elástica, substituindo, temos a expressão aqui, derivada primeiro está aqui, derivada primitiva, desculpa, está aqui a primitiva. Duas condições de contorno. Em X igual a 5 ou em X igual a L, o deslocamento é zero. Essa é uma condição de contorno. Em X igual a 5, a rotação também é zero. Uma segunda condição de contorno. Então, aplicando essas duas condições de contorno nessa e nessa equação respectivamente, a gente tem as constantes. Substituindo nas funções aqui, aqui está a equação do deslocamento e aqui está a equação da rotação em termos de P, I e L. Agora, a gente pode, então, substituir os valores do problema. Ó, numa primeira situação, vamos, então, usar essa viga com a base 10 centímetros e a altura 30. O que muda aqui, professor? O que muda? Basicamente, o momento de inércia. Base, lembra? BH ao cubo sobre 12. Então, a base, 0,1, porque é 10 centímetros, passado para metros. Altura, 30 centímetros, passado para metros, 0,3 ao cubo. Substituindo esses valores para quando a viga estiver assim, nessa equação aqui, ó, com P dado, com L dado, o E passado já para kN por metro quadrado, nós chegamos à conclusão em X igual a zero. X igual a zero é bem no ponto de aplicação da seção que o deslocamento vertical deu 9,3 milímetros, ok? E a rotação deu menos 0,16 graus. Se nós agora, ao invés de usarmos a viga nessa forma, colocarmos assim, a base agora virou 30 e a altura virou 10. Mudou fortemente o momento de inércia. Substituindo nas expressões, ó, o deslocamento vertical do ponto, aqui, X igual a zero, daria 83,3 milímetros, e a rotação daria menos 1,4. Olha, houve um deslocamento 10 vezes maior por uma simples mudança de geometria da peça, para a mesma carga, para o mesmo material, para o mesmo vínculo, ok? Tudo igual, simplesmente invertemos a posição de colocação da peça, o deslocamento, basicamente, mudou 10 vezes. E aqui, só para vocês mostrarem esquematicamente, ó, como a rotação deu negativa, ó, aqui em X igual a zero, a rotação negativa é anti-horário. Então, a sessão sofreu essa rotação. O valor de V em X igual a zero deu positivo. Então, a viga teve mais ou menos esse comportamento. E as grandezas estão indicadas para quando a gente colocou a peça desse, nessa configuração, e para quando colocamos nessa configuração. ok? 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 E aí Abertura